Não tenha que sair. Que tal fazer uma panqueca que é uma delícia e o custo relativamente baixo e todo mundo fica feliz. Vamos lá? Nós vamos começar batendo dois ovos. Vamos usar 300 ml de leite saboroso. Gente, o Clube da Fábrica, você pode acessar eles pelo Instagram. Instagram tá aqui na sua telinha. E a receita todinha no nosso canal do YouTube. Acessa lá, arroba Malu Visita e você vai ver todas as quantidades direitinho se você perdeu alguma coisa. Aqui nos ingredientes secos eu tenho farinha, açúcar e fermento químico. Agora vamos começar a colocar o seco junto com o líquido, batendo. Gente, olha, a massa fica assim, grossinha. Não é igual a nossa panqueca, ela é mais líquida, né? Essa ela fica assim, grossinha. O fermento já tá fazendo o trabalho dele. E agora é só fazer as panquecas. Vamos lá? E aí, vocês viram que simples pra você fazer aí pras crianças? Olha que prato gostoso. E é assim que ela é apresentada nos filmes americanos que a gente vê, né? Um pedacinho de manteiga em cima e muito mel. Mas é claro que aí na sua casa você vai fazer com o recheio que você quiser. Pode ser geleia, pode ser frutas, pode ser o que você quiser. Ela fica assim, grossinha, com gostinho de bolinho, com gostinho de quero mais. Gente, quem quer provar? Vamos provar? Hum, muito bom.